Sou Juliana Napolitano, editora do InfoMoney, e estou aqui com Alex Shapiro, presidente no Brasil da Amazon. O Alex é um dos entrevistados da série de vídeos da nova geração de CEOs. Antes da Amazon, o Alex foi presidente da Apple no Brasil, foi também um dos primeiros funcionários do submarino, diretor da Motorola e trabalhou no mercado financeiro, nos bancos garantia e Citibank. Nessa entrevista ele vai falar um pouco sobre a carreira dele, desafios profissionais, realizações e também sobre o ambiente de negócios no Brasil. Alex, tudo bem? Tudo e você? Você me contando essa história, eu começo a fazer conta de quantos anos, né? É bom a gente parar de fazer essas contas, né? Mas é a nova geração de CEOs, então já deu uma ideia de que você é um dos novos. Que bom, né? Me sinto lusongeado pelos novos. E eu queria começar falando da Amazon, quer dizer, você comanda o escritório aqui desde 2012, certo? E a empresa mudou muito, né? Nesse período, cresceu bastante, lançou muitas novidades, mas acho que o consumidor sempre tem expectativa de que quer mais, né? Quer mais, quer mais, então muita gente fala, poxa, mas pensão lenta e tal. O que você diz sobre isso? Você acha que talento está abaixo da sua expectativa também? Não, eu assim, a gente tem uma questão, talvez seja um pouco diferente do que todo mundo está acostumado, que a gente não tem pressa. Então, a maneira como a Amazon trabalha, a gente prefere fazer primeiro bem feito. E conforme a gente vai fazendo, a gente vê o quê? Qual o próximo passo e qual o outro? Muita gente tem a pressa porque está muito focado no output, né? O que é o output? É o resultado. Todo mundo quer a venda, quer o crescimento, quer a margem. Não quer dizer que a gente não queira também. Mas a gente está muito mais focado no input. Porque quando a gente pensa no prazo, quer dizer, como a gente está hoje olhando o Brasil, não para 2020, 2021, estamos olhando, inclusive eu recentemente fiz um plano de 10 anos, né? É uma coisa que não é nem tão comum, as pessoas fazerem o plano de 10 anos, que a única coisa que eu sei do plano de 10 anos é que ele vai estar errado, né? Mas ele força a gente a pensar muito no quais são os problemas que a gente quer resolver e como é que isso no curso do tempo. Então, eu acho que focar nos inputs, que é ter o produto que o cliente está buscando, cada vez entregar mais rápido, trazer novos produtos, novos serviços. Eu acho que isso é importante. Isso não faz do dia para a noite. A gente prefere fazer bem feito uma coisa e depois vamos para a próxima. E fazemos bem feito e vamos para a próxima. Então, muita gente, talvez, e nunca dizer que esse modelo funciona para todo mundo, né? Tem empresas que tomam modelos de velocidade, de rapidez, e que depois vai ajustando mesmo que as coisas não são muito bem feitas. A gente prefere ir com calma e quando a gente sente que a gente está pronto, a gente lança o produto. Isso que eu ia te perguntar. Como é que é o processo de lançamento de um produto ou de um serviço novo aqui no Brasil? Isso é uma ótima pergunta. Eu vou voltar lá para trás, por exemplo, quando nós lançamos o primeiro negócio no Brasil que foram livros digitais, para a gente lançar, tinha algumas premissas. A primeira premissa é eu tenho que ter certeza que eu tenho um conteúdo bom e suficiente dentro do meu site. Eu tenho que ter certeza que eu tenho, por exemplo, as formas de pagamento, como os clientes querem. Eu tenho que ter certeza que a maneira como você vai comprar, a maneira como eu te entrego o livro, ela é muito boa, que o aplicativo está funcionando. Então, quando a gente lançou, a gente tinha uma meta de um número mínimo de livros em português. Enquanto a gente não atingisse aquele número, a gente não lançava, porque a gente acreditava que aquilo era importante para dar escala. Inclusive, do ponto de vista técnico, a gente estava pronto muitos meses antes. Então, ou seja, talvez uma outra empresa falasse, vamos lançar e depois a gente vê como é que faz. A gente fala, não, a gente espera só quando a gente tiver um número suficiente de conteúdo, de número de livros, que efetivamente vai ajudar a dar tração, vai ajudar o cliente a não se frustrar quando ele estiver entrando na loja e não encontrar o que ele está buscando. É só nesse momento que a gente tem o conteúdo completo, lógico. A gente nunca tem o conteúdo completo, nunca. Sempre está em busca de mais. Mas a gente tinha uma barra para atingir. Então, só quando a gente atingir aquela barra é que a gente lançou. Então, isso tudo, por exemplo, recentemente nós lançamos, nós tivemos a expansão do nosso negócio de varejo no Brasil e de marketplace também, Idem. A gente só sentiu que a gente estava pronto para lançar, uma vez que um número X de produtos estavam disponíveis para venda dentro do nosso site. Então, essas barras para a gente são muito importantes. Não a pressa, mesmo estando tudo pronto, mas efetivamente a experiência do cliente. E dá para esperar mais algum lançamento para esse ano ainda? Olha, a gente não conta planos futuros, mas certamente tem muitas coisas, ou seja, a gente sabe que muitas coisas que a gente quer fazer para o futuro e acho que é uma coisa constante, né? Acho que é sempre a imagem que me vem à cabeça, é a imagem da barra do consumidor, né? Quer dizer, me vem aquela imagem do salto em barra, não sabe? O pessoal, salto em vara, né? Sim. Que coloca lá as hastes segurando e cada vez mais essa barra vai ficando mais alta. Eu acho que o consumidor é a mesma coisa. Nós seres humanos, uma vez que a gente se acostuma com o padrão, a gente nunca mais quer voltar atrás, né? Quer dizer, depois que alguém tem a casa na praia, não quer mais abrir mão da casa da praia, ou depois que tem um luxo, alguma coisa que goste, não quer mais abrir. É humano isso. E eu acho que a mesma coisa se aplica aos nossos consumidores, né? Cada vez que a gente vai melhorando a experiência, ou talvez até um concorrente melhorando, ninguém quer voltar atrás. Então, cada vez a gente tem que trazer mais conteúdo, cada vez a gente tem que entregar mais rápido, cada vez a gente tem que adicionar outros serviços e produtos, que é uma coisa constante. Então, baseado nisso, certamente, a gente está olhando o Brasil nos próximos 5, 10 anos e muitas coisas a gente gostaria de fazer para melhorar essa barra. Claro. E a Amazon, você já comentou, né? Ela dá espaço para que as subsidiárias operem de uma forma um pouco diferente, para se adaptar às particularidades do Brasil, né? O que é o modelo de negócio que dá certo no Brasil? Que adaptações que você fez? Primeiro que, assim, eu acho que é um modelo de negócio que dá certo em qualquer lugar do mundo e é universal, né? Acho que em qualquer lugar do mundo, se você virar para consumidores e perguntar para eles se alguém quer pagar mais caro, se alguém quer receber mais devagar, ou se alguém quer entrar no lugar e não achar o que está procurando, certamente você vai ter menos resposta, que é não. Ou seja, todo mundo quer melhores ofertas, todo mundo quer receber o produto mais rápido e todo mundo quer melhor conveniência. Então, essa mesma lógica a gente aplica aqui no Brasil. Lógico que essa lógica pode ser construída de maneiras diferentes, de times diferentes, de produtos distintos, mas, assim, acho que isso é uma coisa universal e que não muda em nenhum lugar. Essa lógica a gente aplicou para livros digitais, quando a gente lançou livros digitais, depois nós aplicamos para livros físicos, depois nós aplicamos para assinatura de livros, que é o Kindle Unlimited. E uma vez que a gente construiu, eu diria, um bom produto no segmento de livros, nós começamos a ir para outros segmentos, abrimos marketplace, depois expandimos em varejo. Então, essa premissa é a premissa que a gente constrói, acho que em toda localidade. Agora, lógico, há muitas peculiaridades, né? Ou seja, na Índia, o e-commerce é diferente, porque por questões regulatórias, você tem que operar, no caso, via marketplace. Alguns países, por exemplo, a maneira de pagar é diferente, né? Por exemplo, na China, o que a gente chama de cash on delivery, ou seja, você paga para alguém que está te entregando o produto, ainda é uma parcela muito grande das vendas ou das compras. Então, existem peculiaridades de cada local, né? E a gente, logicamente, uma peculiaridade brasileira é o famoso vezes sem juros, né? O 10, 12 vezes sem juros. Que, inclusive, quando a gente desenvolveu isso para o Brasil, a gente tem uma equipe aqui no Brasil que desenvolve, que codifica, esse mesmo código foi usado para lançar vezes sem juros no México e nos Estados Unidos. Então, é uma coisa interessante também de usando parte da tecnologia brasileira e exportando para outros países. Claro. E a logística aqui? Porque todo mundo fala que é o caos. É o caos mesmo? Existem maneiras de contornar isso? Existe. Essa é a pergunta que eu mais recebo, né? Da logística. E que eu falo assim, a logística, na verdade, é um desafio como também é desafio em outros lugares, né? Voltando ao exemplo da Índia, na Índia e em alguns países dos Emirados Árabes não tem CEP. Então, para você fazer uma entrega, tem que ser na Casa Verde, atrás da Casa Azul. Quer dizer, existem desafios. Esse, provavelmente, a gente não tem. A gente tem outros. Mas aqui, pelo menos, a questão de cobertura de CEP, até o próprio Correio, que é um órgão de confiança, entregando a POC ao CHUI, é extremamente importante. Agora, o que eu sempre falo é que a logística, na verdade, ela não é só do momento que a caixa sai... Ela deixa o centro de distribuição, no caso, quando a venda é direta, ou deixa, efetivamente, um parceiro nosso, um vendedor de marketplace, quando ele embarca direto o produto. A logística, na verdade, começa no momento que você clica, comprar, né? Por quê? Porque a partir daí o relógio está correndo e a partir daí tem vários processos que se você... A gente, no caso, logicamente, usa a tecnologia de mais de 20 anos, que a Amazon veio aprendendo, mas é qual o tempo que você tem de processar a forma de pagamento, né? Qual o tempo que você tem, por exemplo, de colocar o teu sistema antifraude para ter certeza que aquele cliente é o cliente que ele está dizendo que é. Qual o tempo que, uma vez que tudo isso aconteceu, você consegue usar a tecnologia dentro, no caso, quando a gente vende direto, dentro do nosso centro de distribuição, para que, basicamente, o período entre alguém pegar o produto, colocar na caixa, colocar essa caixa já no lugar para o caminhão passar e aí sim começar, o que a gente geralmente chama de logística, né? Que é do portão para fora. Então, todos esses processos, a gente acredita que com o uso de tecnologia, você consegue vencer muito das peculiaridades que a gente tem aqui no Brasil. E o Brasil, logicamente, é um país continental, então, quer queira, quer não, pelas dimensões que a gente tem, dificilmente a gente vai sempre conseguir entregar no Brasil todo em um, dois dias, né? Vão ter localidades que têm um prazo maior. Eu acho que o grande desafio da logística é você não quebrar a confiança com o cliente. É o seguinte, se você fala que você vai entregar em cinco dias, ou em seis, ou em dois, ou em um, é importante que você entregue ou naquele prazo ou num prazo menor. O que acontece, que muitos clientes hoje acabam tendo a confiança, né, de certa forma quebrada, é que tem muitas empresas que falam, olha, eu vou te entregar em quatro dias, ou em três, entrega em oito, ou em nove, em dez. Então, eu acho que isso também é muito importante. Não é só os processos em si, mas é o que você comunica para o cliente e que tipo de feedback você tem, ou como é que você consegue traquear, né, o seu pedido, para ter certeza que você tem um percentual de acerto. Lógico, a gente como Amazon, nós erramos. Mas o importante é que mais de 98% do que a gente promete, a gente tem que cumprir. E se a gente não estiver cumprindo, a gente tem que entender o porquê. Então, eu acho que a logística é um mix entre processos. O Brasil é um país continental, mas existem outros como a Austrália, o próprio Canadá, o próprio Estados Unidos, e a questão do que você promete para o cliente. Claro, e como você falou, a barra está subindo, né? Porque o consumidor quer mais e os concorrentes também estão atentos a isso, né? Então, se atrasar um, dois dias, podia não ser o fim do mundo lá atrás, mas hoje é o fim do mundo, né? Perfeito. Não pode acontecer de jeito nenhum. É, na verdade, para a gente sempre foi o fim do mundo, no sentido que, assim, a gente erra, mas é muito importante a gente comunicar, porque no final do dia, a gente não quer prometer algo que a gente não possa cumprir. Tem muitos momentos, efetivamente, que inclusive, às vezes eu tenho que aumentar a promessa de uma entrega, porque aí aconteceu, era uma data promocional, então, eu falo assim, olha, eu não consigo mais entregar para essa localidade, por exemplo, em três dias. Então, entre hoje e sexta-feira vão ser em cinco dias, porque houve um acúmulo de pedidos, né? Talvez eu não me planeje bem na minha capacidade. Então, isso para a gente é muito importante. Mesmo que perca a venda, porque alguém vai entrar, e vai lá, puxa, mas agora é cinco dias, não é mais três, eu prefiro perder essa venda do que quebrar a promessa com o cliente. Entendi. E eu queria falar sobre o seu começo na Amazon. Você conta, numa entrevista que a gente fez, que você que procurou a Amazon, né? Você quis trabalhar aqui. Como é que foi esse processo? Por que você queria trabalhar aqui? E como é que foi essa cara de pau, vai, para ir atrás da oportunidade? Assim, na verdade, eu, a empresa que eu estava, eu acho que já tinha cumprido um ciclo, né? Eu não estava tão feliz, apesar de ser uma empresa maravilhosa, mas era o momento, o meu momento, era o momento de querer empreender um pouco mais. E a Amazon é uma empresa que eu já conhecia. Eu tinha uma grande admiração, e sentia que, de todas as empresas que eu olhava, era aquela que mais casava com os meus próprios princípios, com as coisas que eu acreditava. Lógico, nesse momento, eu como cliente, né? Eu não tinha ainda o conhecimento do que era a empresa como um todo. Então, eu resolvi mandar uma carta por uma pessoa da Amazon dos Estados Unidos, falou, olha, eu trabalho numa empresa X, né? Eu estou pensando em mudar, né? E a única empresa que eu penso em trabalhar é a Amazon, e adoraria trabalhar com vocês. Eu até fui um pouco, exagerei um pouquinho, falou, olha, quem sabe a gente não faz um joint venture? Ou eu entro como investidor, lógico, quem era eu para a Amazon querer, mas... Mas a Amazon não tinha ainda nada aqui no Brasil, né? Não, a Amazon não tinha no Brasil. Era para montar o escritório, legal. E aí, a gente começou a conversar, né? A pessoa voltou para mim e falou assim, nossa, interessante, vamos conversar. Nós passamos quase um ano conversando, e daí surgiu, enfim, quando a Amazon tomou a decisão de começar as operações no Brasil, eles me convidaram, né? E para mim foi uma grande honra, né? Uma empresa que eu aprecio muito, uma empresa onde os valores da empresa, né? A gente, para quem depois tiver curiosidade, for ao Google e colocar os 14 princípios da Amazon, né? Vamos poder ver um pouco do que é a Amazon, né? Como é a cultura da Amazon, como a gente opera. E eu lembro lá atrás que quando eu li esses 14 princípios, se não me engano, na época, acho que eram 13, não eram 14, e eu falei o seguinte, nossa, isso aqui tem tudo a ver comigo, né? Então, foi uma coisa muito legal para mim. Um deles que você comenta bastante é o day one, né? Que vocês sempre operam como se estivesse no dia 1, né? Nunca tem o dia seguinte, né? O dia do lançamento, quer dizer, sempre essa tensão de, pô, queremos construir algo grande e tal. É, eu acho que tem duas coisas. Você tem que ter esse sentimento de startup. Você tem que ter, porque na startup algumas coisas acontecem, né? Quer dizer, primeiro você tem que estar sempre se reinventando. Você tem que estar sempre não aceitando status quo, né? Ou seja, sabendo que as coisas podem mudar, e elas mudam. Sabendo que as coisas podem dar errado, né? Então, eu acho que a inovação e o erro, eles caminham muito juntos, né? Tem até uma frase do Jeff Bezos que fala que são irmãos gêmeos, né? Essas duas palavras, né? O Jeff Bezos é o fundador da Amazon. Então, eu acho que sim, essa questão do day one, é você estar sempre pensando em melhorar, sempre pensando em mudar, sempre repensando os seus processos. E eu acho que isso faz parte da nossa cultura, né? Até depois tem um link que a gente pode deixar aqui, não sei se você consegue colocar embaixo. Que é um link no YouTube do Jeff Bezos falando o que... Alguém perguntou para ele num dos nossos... A gente tem um... O que a gente chama de all hands, né? Onde geralmente uma vez por trimestre, os CEOs da empresa e os executivos se encontram com os funcionários. E aí, alguém pergunta para o Jeff Bezos o que é o day two, né? E ele fala muito bem, ele fala, day two, não me lembro direito exatamente as palavras, vale a pena o pessoal assistir, é quando as empresas começam a falhar, quando elas não dão mais atenção ao cliente, quando a arrogância começa a ser a prerrogativa. Então, eu acho que é bem interessante, não só entender o que é day one, mas o que é o day two, né? E logicamente, a gente trabalha muito para nunca ter o day two aqui dentro. Claro. E você mudou bastante na carreira, né? Quer dizer, você é formado em marketing, praticamente não trabalhou nessa área, né? Foi para o mercado financeiro e se encontrou em tecnologia. Sim. Que conselho que você dá para quem está no começo da carreira, por exemplo, e está com uma dificuldade de se encontrar, ou está na dúvida, poxa, será que eu mudo, ou será que eu sigo a carreira ali na qual eu me formei? É, ótima pergunta, né? Quer dizer, às vezes eu não sei se as coisas aconteceram por acaso, se aconteceram, né? Porque a gente vai inconscientemente levando a nossa carreira, ou às vezes até conscientemente, levando a nossa carreira para um caminho. Mas o que aconteceu comigo, eu acho que tem uma prerrogativa que eu geralmente tento passar para os meus filhos, para as pessoas que eu trabalho, que é sempre você desafiar, e mesmo que você sinta que você não está pronto para algo, e se você quer fazer, se atire, né? Quer dizer, os americanos têm uma frase boa que eles chamam bold, né? Que seja corajoso. Eu acho que isso é importante. Ousado. Até tem um livro que eu gosto muito que chama The Startup Nation, não sei se o pessoal já teve chance de ler, que está nos vendo, né? Que fala um pouco sobre a questão de Israel, que é muito empreendedor, né? Essa questão, essa cultura empreendedora do Estado de Israel, onde cada garoto quer virar o próximo fundador do Waze, da Mobileye, que são as empresas de sucesso hoje. E tem uma palavra chamada Hutzpah, que é tipo coragem, é tipo se atira, né? E eu acho que eu tive muito isso, né? Até esse exemplo da carta, de falar assim, puxa, será que eu estou preparado? Eu até quando eu entrei no mercado financeiro, eu, na verdade, até tinha trabalhado no Banco Garantia, que foi o meu primeiro emprego, mas eu não entendia muita coisa do mercado financeiro. Mas eu falei, puxa, isso aqui é interessante, eu quero aprender, estou aberto, eu tenho uma curiosidade muito grande, então eu acho que junto com a coragem vem a curiosidade, porque se você acha que você é capaz, se você acha que você tem os skills, mesmo que você não tenha o conhecimento, o momento que você está exposto àquilo, você vai aprender, eu acho que o ser humano é uma esponja, no sentido de aprender e passar por aquelas experiências. Então, eu acho que a dica que eu deixo aqui para o pessoal é essa, ou seja, lógico, precisa também de uma formação técnica, não é que, olha, a formação técnica é importante, a faculdade, o mestrado, a leitura, é extremamente importante, mas eu acho que a parte que a gente chama de soft skills, que é aquilo que a pessoa está pronta para a vida, a curiosidade, aquele sentimento de ser dono, aquela vontade de aprender, aquela vontade de trabalhar, diversidade até, um pouco falei até hoje, hoje mais cedo, um outro bate-papo, de você ter pessoas, e quando a gente fala de diversidade, não é simplesmente gênero, acho que hoje está muito voga a diversidade de gênero, mas é diversidade de ideologia, diversidade de pessoas de países distintos, que acabam tendo visão diferente, então, quando você tem essa chance de estar com pessoas, que pensam diferente de você, que tiveram um background cultural diferente de você, que efetivamente tiveram outras experiências na vida, eu acho que isso acaba ajudando muito. E é isso que você busca, então, quando você vai contratar funcionários aqui para a Amazon? Sim, eu acho que, na verdade, o que eu busco quando a gente vai contratar é um mix disso, mas também um mix dos que a gente, que eu falei um pouco mais cedo, dos 14 princípios. Então, quando a gente vai buscar uma pessoa para a Amazon, geralmente esse candidato é entrevistado por 7, 6 a 7 pessoas. Cada entrevistador vai testar dois princípios, então, vai testar, por exemplo, se a pessoa toma decisões baseadas em dados, se a pessoa tem curiosidade, se a pessoa, que a gente chama de bias for action, que ela tem atitude para tomar as decisões sem precisar ter alguém falando para ela tomar as suas decisões, se a pessoa, logicamente, é o que a gente chama de obcecado pelo cliente, o customer obsessed. Então, essas questões, e lógico, e aí a gente vai montar um time extremamente diverso, porque essas são questões muito mais comportamentais. O que a gente quer é buscar pessoas de diferentes backgrounds. Aliás, uma coisa interessante, também falei um pouco mais cedo hoje, é raramente a gente contrata alguém pela experiência. A gente contrata muitas pessoas exatamente testando, lógico, algumas áreas técnicas você precisa contratar pela experiência, mas é muito comum em algumas organizações hoje dentro da Amazon, por exemplo, na área de eletrônicos, na área de livros, pessoas na área de produtos de consumo, você ter pessoas que trabalharam em indústrias completamente, diametralmente opostas, nunca trabalharam naquele segmento. Por quê? Porque a gente crê que se você está trazendo gente inteligente, gente que tem soft skill, que tem a preparação, que tem um casamento com os valores da empresa, com os princípios da empresa, essa pessoa pode aprender qualquer coisa. Então, hoje ela pode trabalhar em livros, amanhã ela pode trabalhar na área logística, depois amanhã ela pode trabalhar em marketing, porque ela tem a capacidade de aprender novas coisas, desde que ela tenha um fit muito grande com a cultura da empresa, que isso é a coisa mais importante. Claro. E para encerrar, uma pergunta bem simples. Como é que você vê o futuro do varejo aqui no Brasil? Olha, eu não tenho bola de cristal, eu sempre brinco, falo assim, qualquer pessoa que falar isso, eu descontaria, porque eu acho que não dá para a gente falar, quando você volta 10 anos para trás, tantas coisas mudaram, se você fizesse a pergunta 10 anos atrás, o mundo hoje, a questão dos aplicativos, dos super apps, o peso que o smartphone tem na nossa vida, as telas pequenas, inclusive hoje caminhando, a Amazon tem o Alexa e o Echo lá fora, que é basicamente a maneira como a gente começa a trabalhar com voz, então a gente começa a ver o e-commerce, e na verdade a maneira como você interage com tecnologia, saindo do vidro, que o vidro veio diminuindo de tamanho, e agora indo para o ambiente de voz, onde você está se comunicando com os sistemas, e usando de machine learning, de todas essas tecnologias, inteligência artificial, para responder, para entender o que você está perguntando, então eu acho que é uma pergunta muito difícil, acho que a pergunta é, o varejo vai continuar coexistindo entre físico e digital? Eu diria que sim, na verdade a maneira como a gente opera hoje, a gente não considera que a gente opera no varejo online, no digital, a gente opera no segmento de varejo, o que significa isso? Porque alguém pode falar, mas espera um pouquinho, não é todo mundo ainda que compra online, é verdade, hoje cerca de 5, 6% da população brasileira compra online, mas é uma questão de tempo, e é uma questão muito rápida, até porque hoje mais de 130 milhões de brasileiros têm celular, estão conectados, então assim, eu acho que o processo de alguém experimentar a compra online, ela vai muito mais na confiança, porque se a pessoa entrar, encontrar o produto que ela está buscando, essa oferta for boa, e você ganhar a confiança desse cliente porque você entregou no prazo que ele ou ela estavam esperando, a partir daí aquele consumidor provavelmente vai criar o hábito, e esse hábito ele vai mudando, a gente é agnóstico, um dia pode ser o varejo tradicional, outro dia pode ser o varejo físico, aliás, um bom exemplo disso é o segmento de livros, quando nós começamos no Brasil em 2012, para finalizar, todo mundo perguntava, mas o livro físico vai morrer? E a gente falou, não, o livro físico continua, e aliás, hoje nossos leitores que compram o livro físico e o livro digital tendem a comprar de três a quatro vezes mais do que o leitor que compra só o livro físico ou só o livro digital, talvez tenham leitores que gostam de ler mais romance ou livros técnicos, ou não ficção no mundo digital, e talvez livros de criança, ou livros de cozinha, ou livros de arte, ou talvez um livro que ele queira ter na prateleira, no mundo físico, então não existe essa questão de um ou outro formato, existe a questão de ambos conviverem juntos. Legal, muito obrigada. Obrigado, eu que agradeço.